Oi gente, tudo bom com vocês galera? Olha aqui onde estou! Gente, hoje eu vim trazer um vídeo super legal e muito especial, como vocês estão vendo aí no título desse vídeo, sim, essa casa aqui foi a casa que eu morei muitos anos. Tá turminha aqui atrás da câmera, eu vou perguntar pra minha mãe, quantos anos a gente morou aqui mais ou menos mãe? Não sei. Doze anos. Doze anos? Não, dez anos. Uns dez anos gente, a gente morou aqui. Meu pai é engraçado, eu vou mostrar eles depois, tá? A gente morou aqui uns dez anos e há dois anos e meio mais ou menos eu me mudei pra Minas Gerais, né? Que quem já tá acompanhando meus vídeos aí já sabe mais ou menos minha história. Então, e vocês também já sabem que eu estou de férias aqui passeando, né? Nas minhas irmãs. E minha mãe e meu pai também vêm aqui, porque de vez em quando eles vêm dar uma olhadinha na casa, né? Pra ver como é que tá. Tá vendo a casa, se vocês souberam de alguém que querem comprar, só ir aí no meu direct do Instagram, vou deixar linkado aí, tá? A gente tem um papo aí de negociação, a gente negocia, tá? Mas agora vamos pro vídeo direto aqui, pro que mais importa. E vou mostrar pra vocês a casa que eu morei, gente. E o Maicon aqui, o... Como é que fala, amor? É o... Câmera-mã. 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 Vai gravar tudinho. Essa aqui é a entrada da casa, né? É a garagem. Vem cá, vizinha, ó. Vem, amor, vem. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é minha sobrinha, ó. Essa aqui é a garagem. Aqui fica a cachorrinha, né? Minha irmã que cuida dela. Ela não fica abandonada, não, viu, gente? Ela tá aqui atrás. Mostra aqui, amor. É a Lully. Minha irmã cuida dela. Aí ela fica aqui, né? Aí, então, essa aqui é a garagem, né? Por enquanto a cachorrinha fica aqui. Vem, tá guardando mais carro aqui, né? Às vezes que minha mãe vem pra cá e não mora ninguém aqui. Agora, né? Aí aqui tem um corredor. Vem vindo, vem vindo. Aqui tem um corredor, né? Deixa eu limpar no pé. Aqui tá sujo. Opa, tá caindo, hein? Aí, gente. Muitas coisas, né? Quando a gente mudou, a gente levou. Depois mamãe arrumou umas coisinhas. Só pra um sofazinho, coisas velhinhas mesmo. Só pra passar um tempo aqui que eles vêm ter a casa. Aí aqui é a sala, gente. Essa sala. Aqui, eu e a sala também, né, mãe? Foi eu e o Lully que colocou a massa corrida, né? Aqui foi eu e minha irmã que passou a massa corrida. Ali no cantinho tá até caindo já, gente. Olha. Porque fica muito tempo fechada a casa. Aí acaba morfando, né? Embolorando. Por isso que não é muito bom ficar muito tempo. Aí minha mãe às vezes vem aqui dar uma olhada, né, mãe? E aqui, gente, do lado direito da sala era o quarto dos meus pais. Vem vocês verem. Só que agora aqui só tem bagunça mesmo, viu? Tem algumas coisas aqui. Mas aqui ficava a cama do meu pai, guarda-roupa, né? Da minha mãe e tudo. E esse era o quarto deles. Bem legal, né? Aqui também foi eu e minha irmã que pintou. A massa corrida acho que foi meu irmão que passou. Mas a gente pintou. Agora, vou mostrar outra parte. A minha mãe aqui, ó. Minha mãe tava correndo. Mãe, vem, vem, mãe. Aqui, gente, é o banheiro. Não sei se tá escuro aí no vídeo, gente. Mas vou ligar a luz aqui. Esse é o banheiro. Tudo bem simplesinho mesmo, né? Até tem um baldinho que ela tinha andado a limpadinha. Mas tem chuveiro também. E agora eu vou apagar a luz, né? E aqui, gente, o próximo cômodo é a cozinha. Gente, a gente tinha muitos planos aqui na casa pra terminar a construção. Como vocês tão vendo aqui na parede, ó. Tá tudo no ponto de colocar o azulejo. Mas a gente se mudou, né? Antes de acontecer essa... Todo o término da obra, né? Mas, enfim. Essa é a cozinha. Como eu falei pra vocês, tá bem diferente de quando a gente morava aqui. Mas sempre foi simples. Foi estar diferente. Essa é a cozinha, aliapia e tudo mais. E agora o último cômodo, né? Que foi, que era o meu quarto. E das minhas irmãs também. E é esse quarto aqui. Ainda tem... Eu acho que... A gente dormia em beliche. Essas duas camas até quebrou. Minha mãe deixou agora com um bloco ali. Isso pra quebrar o galho mesmo. E eu dormia na parte de cima. Então, provavelmente, essa cama era a minha. Que ficava em cima e ia ficar ali embaixo. E eu dormia nessa cama. Só que aqui, a beliche ficava bem aqui, nesse canto. E esse é o quarto. Aí ficava um badalopo aqui, uma cômoda. Gente, lembrando que nesse quarto... Como eu falei da beliche, dormia... Há um bom tempo dormia... Outros irmãos que já casaram, elas moraram aqui também. Mas depois, né? Que passou um tempo, dormia. Eu e minha irmã e mais um irmão. Aí na beliche ficava eu em cima, o meu irmão embaixo. E a minha irmã dormia em outra cama, ali do lado. E meu irmão mais novo dormia no quarto da minha mãe. Porque não tinha, gente. Não tinha muito espaço. Só tem dois quartos. Ficava muito apertado. E é esse detalhe, né? Eu queria falar pra vocês mesmo. E a casa só tem quatro cômodos mesmo e o banheiro. Essa é a casa. E vou mostrar o fundo do quintal pra vocês agora, gente. Houve um voo passando por ali. É? Aí saindo aqui da cozinha, aqui tem um tanque, né? Um tanquinho de lavar roupas. E aqui continua o corredor. E aqui vindo para o fundo, tem o fundo do quintal, né? E esse é o fundo do quintal. Antigamente, bem no comecinho, a gente deixava o tanque aqui de lavar roupas, sabe? Aqui, amor. Aqui, você, por favor. Só que depois mudou porque começou a pegar infiltração no quarto. Aí a gente optou por colocar bem do lado da cozinha, né? Porque a cozinha já é úmida mesmo. Aí o fundo do quintal está assim. Mas é isso, gente. Essa é a casa, né? Só vim mostrar pra vocês mesmo. Hoje é o último dia meu aqui, onde eu morava. E eu queria mostrar um pouquinho pra vocês como era antigamente. Né? Ele relembrava os tempos. E agora eu vou seguir de volta pra minha casa. Na verdade, eu vou passar na casa dos pais do Michael primeiro, né? Fazer uma surpresa pra eles, porque vocês já sabem o que é, né? E espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, tá? Compartilhe com seus amigos. Comente aí embaixo o que vocês acharam. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!